Olá amigos do canal Pitaias Esperança, estamos aqui no pomar pessoal mostrar um pouco as pitaias para vocês, tudo em sacada pessoal, devido as arapuá nossas amigas né, amiga dos produtores de pitaias, olha elas aqui estão atacando até o botão aqui, mas a gente vai fazer alguma coisinha para ajudar a espantar elas né, vamos lá, vou mostrar para vocês hoje aqui também a Vietnam's White olha que coisa linda pessoal, que belo fruto, olha o tamanho aqui ó, muito bonita Vietnam's White, e hoje pessoal né, vim falar para vocês aí né, do sorteio que a gente teve aqui de mudas do Pitaias Esperança né, e eu enviei para o meu amigo Vinícius, Vinícius Gomes, de lá do Itocantins pessoal, enviei a muda para ele aí né, ele ficou muito feliz aí com as mudas né, da Pitaias Esperança, agradeceu muito né, e eu vou deixar um vídeo aí para vocês, que ele fez lá, após a chegada aí das mudas, na casa dele né, é isso aí pessoal, então aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam e deixem o seu joinha, que é muito importante aí para o canal Pitaias Esperança, e quem se interessar aí por muda, Golden Isis, Golden de Israel, Vietnamense White, entre outras aí, eu tenho algumas aqui, tudo bem? Então a todos um grande abraço e fiquem com Deus! E mostrando aqui, chegou hoje, uma semana depois, as mudas de Pitaias do sorteio dos Pitaias Esperança Vem dar uma olhada aqui, não tirei não, não vieram, todas muito bem embaladas, aí aqui chegaram todas perfeitas, boas, as mudas de qualidade, e é isso aí, Pitaias Esperança, qualidade, obrigado aí pelas mudas, eu sei que vim umas 10, o dinheiro 14, valeu, obrigado!